Eu não sou culpado, se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou Intorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas não escutou Hoje você chora, triste e arrependida Para meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreendas, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo num bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que vive ao meu lado Que me faz carinho depois que foi embora Segue o seu caminho Vai viver na lama Por piedade esqueça de mim Por sua culpa todos me defamam O meu nome rola no abismo sem fim Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome E eu pedным ser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto